Oi gente, espero que esteja tudo bem. Por favor, eles estão fazendo assim, né? Não tem nada. Pode falar. Hoje nós vamos ler a verdadeira noiva. Espero que você dê seu like e se inscreva no nosso canal. E assim, ó. Hoje é dia de sair de casa. Não é dia de sair, não é dia de sair. É dia de ficar em casa. Não vai fazer hoje nessa casa. Tanto que nós não vamos sair hoje, filha, filha. Hoje nós vamos ficar em casa e já é tarde também. É hora de nanar. Eu vou dormir três da manhã. Que três da manhã? Três da manhã? Não. Ontem eu fui dormir uma. Ninguém me segura. Não pode, né? Hoje você vai dormir cedo. Filha, não pode perder o ritmo. Porque senão você vai perder o ritmo. Chega na segunda-feira. Dia de acordar. Tá cansado. Tá cansada. Então... Agora vamos pra litora. Então o ideal é dormir meio cedo hoje. Amanhã você pode ficar um pouquinho mais. Só um pouquinho. Um pouquinho mais acordada. Umas duas da manhã. Não, é muito tarde. Duas da manhã é muito tarde. Agora no domingo... É dia de... Não, aí eu tenho que ir dormir umas nove horas. É, é isso mesmo. Vamos lá? Vamos lá, meu amor. Ah, comenta com o pessoal que você não vai conseguir ler a história toda. Porque a história é... Tem dez páginas. É, a história é meio grandinha. É, eu vou te contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito, nove, dez... Isso. Dez, dez páginas. Então pra história não ficar muito longa... A gente vai ler até oito minutos, no caso. Tá joia. Vamos lá, então? Ou nove, dez. Vamos lá. A verdadeira noiva. Por uma vez, uma menina jovem e bonita, mas que havia perdido sua mãe quando era muito pequenininha. E sua madrasta fazia tudo o que podia para torturar e maltratar a ela. Quando a madrasta a mandava fazer algum trabalho, por mais que difícil que fosse, a menina se empenhava e fazia com maior zelo. O máximo que podia, porém, não conseguia amolecer o coração da mulher malvada, a madrasta. Ficava sempre insatisfeita. Nada nunca era suficiente. Quando mais dedicadamente ela trabalhava, mais a mulher sobre a carregava. No caso, deixava com peso na consciência. Não. Não. Sobrecarregava de serviço, meu amor. Ah, tá. Entendi errado. Deu quanto mais ela trabalhava. Mais ela trabalhava. Isso, mais a mulher arrumava trabalhos para ela. Sobrecarregava ela com outros trabalhos. Sim. E a madrasta não pensava em outra coisa, além de como sobrecarregá-la de trabalho cada vez mais. Um dia, ela disse que a menina aqui tem 12 quilos de penas. Preciso que você a desfie todas. E se não terminar até esta noite, você não vai dormir. Acha que ia ficar preguiçosa o dia todo? A pobre menina sentou-se para trabalhar. Mas as lágrimas escorriam por suas bochecas, pois ela viu que seria impossível terminar o trabalho em apenas um dia. Quando já tinha desfiado com um montinho de penas, ela suspirou e apertou suas mãos com medo, pois sabia que não iria escapar da madrasta. Com o seu suspiro, as penas voaram para todos os lados e ela teve que pegá-las novamente e começar o trabalho. Tudo de novo, chegou um momento em que ficou tão desesperada que apoluiu seus cotovelos sobre a mesa, escondendo seu rosto entre ambas as mãos e gritou. Quer dizer, no caso, ela falou baixinho. Na verdade, gritou. Filha, gritou. Eu sei. Sim, ela gritou. Só que tá escrito gritou, só que ela, acho que ela não iria gritar, porque eu acho que a madrasta deveria estar por perto. Então, é tipo, falo baixinho. Ela gritou por dentro. É, ela gritou por dentro. Não há ninguém neste mundo de Deus que tenha piedade de mim. Então, ela ouviu uma voz suave dizendo. Conforte-se, minha filha. Eu vim para te ajudar. A garota olhou para cima e uma mulher, mulher e senhora, no caso, uma mulher idosa, estava ao seu lado. Ela pegou a mão da garota e deu de uma maneira amigável e disse. Só confie a mim, o que te angustia. Como ela falou tão clarinhosamente, a menina lhe contou de sua vida triste. Dizendo que é impunha a trabalho em cima de trabalho. E que suas tarefas nunca chegavam no fim. E se eu não terminar de desfiar essas penas esta noite, ainda minha madrasta me punirá. Ela me ameaçou e eu sei que manterá a sua palavra. Suas lágrimas começaram a escorrer novamente pelo seu rosto. Mas a boa senhora mulher disse. Não se preocupe, minha filha. Descansa, eu farei seu trabalho. Nesse meio tempo, a menina se nitou-se em sua cama e logo adormeceu. A senhora se sentou à mesa junto às penas e era incrível. Ela tinha muita agilidade para desfiar as penas. Mal, a tinha tocado com suas mãos. E as penas já voavam. Em um instante, ela havia terminado o trabalho de desfiar todos os 12 quilos de penas. E quando a menina acordou, havia grandes pilhas de neve, de plumas brancas. E tudo na sala estava bem arrumado. Mas a senhora já havia desaparecido. A menina agradeceu a Deus e se sentou em silêncio em seu quarto até anoitecer. A madrasta chegou em casa, entrou-se e se maravilhou com o trabalho que havia sido feito. Você vê sua malandrinha? Disse ela. Você vê o que se pode fazer quando se trabalha com vontade? Você não poderia ter feito outra coisa sem sentar-se e aí ficar com suas mãos no colo. Quando terminou o seu trabalho. Ao sair de novo, a madrasta murmurou para si mesma. Essa criatura sabe fazer mais do que só comer pão. Preciso a impor tarefas mais difíceis. Na manhã seguinte... Peraí, deixa eu mexer aqui só. Achei. Na manhã seguinte, ela chamou a menina e disse... Aqui você tem uma colher. Com ela eu quero que você tire toda a água do grande lago que fica próximo ao jardim. E se à noite você não tiver terminado sua tarefa, você já sabe o que vai acontecer. A garota pegou a mulher e viu que estava toda furada. E mesmo que não tivesse... Quer dizer, mesmo que se não tivesse buracos, ela nunca ia conseguir tirar toda a água do lago com ela. A menina começou imediatamente a trabalhar. Ajoelhou-se... 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 Isso... Próximo à água na qual suas lágrimas caíam. E trabalhava... Mas a boa senhora apareceu novamente. E quando soube a causa de sua tristeza, ela disse... Não chore, minha filha. Vá para os arbustos e durma um pouco. Descanse e eu farei seu trabalho. Assim, a senhora ficou sozinha. Ela soltou como o lago e a água subiu como uma névoa e se misturou com as nuvens do céu. Aos poucos, o lago foi ficando vazio e quando a garota acordou, antes do pôr do sol, se via um peixinho se mexendo no fundo do lago. Seguem. No meio da lama, a menina foi até sua madrasta e lhe disse que o trabalho estava feito. Você deveria ter terminado há muito tempo, respondeu a madrasta. Mas, na verdade, a mulher ficou roxa de raiva. E já saiu pensando em uma outra tarefa ainda mais difícil para a menina fazer. Na terceira manhã, ela disse à moça... Lá naquela planície, quero que você construa um castelo para mim. E à noite, ele deve estar pronto. A menina ficou assustada e disse... Como posso fazer um trabalho tão grande? A madrasta gritou... Não tolerei nenhuma contradição. Se você conseguiu secar um lago com uma colher furada, você também consegue construir um castelo. Gente, pediu um castelo para ela. Sim. Quero me... Acho que já está bom por hoje, né, gente? É. É que nós já estamos com quase 12 minutos de vídeo. Tá? Vamos dar tchauzinho. Sim, vou guardar a página. E amanhã... A gente vai ter mais um vídeo desse com a mesma historinha. Isso, aí a gente faz a segunda parte. Certinho? Sim. Gente, beijão. Beijão. Até amanhã. Beijão. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.